A rua é nossa e eu sei e fui dela Desde descalço gastando cadela Um dinossauro de toda São Paulo De nave do ano, tô na passarela Um dinossauro de toda São Paulo Barro, si gira, prova ad andarsene Barro, poi tocco per Palacio Palla que rimane lì, Barro, il sinistro Ed é o vantaggio del Bologna Al 48esimo Con Musa Barro Svamberger, se tuirà il pallone Barro, se ritrova dentro il barro Arriva al destro deviato Barro, trova il gol del 2-1 Ancora Barro Va sul destro Barro Giocata di Barro Gol fantástico di Barro Un gol da vedere E rivedere 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 Na rua é nossa e eu fui dela Beijo descalço gastando cadela Um dinossauro de toda São Paulo De nave do ano tô na passarela